Diário de Santa Faustina, parágrafo 886 15 de janeiro de 1937 A tristeza não tem lugar no coração que ama a vontade de Deus O meu coração, na saudosa ânsia de Deus, experimenta toda esta miséria do exílio Sigo corajosamente, embora os meus pés se machuquem Até minha pátria e nesse caminho fortifico-me com moradores da pátria celeste Para que esta vossa irmã não caia pelo caminho Embora seja terrível o deserto, ando com a cabeça erguida e olho para o sol Isto é, para o coração misericordioso de Jesus Jesus, eu confio em vós Santa Faustina, rogai por nós O rei da glória, o Deus de bondade